Vindo pra Saquarema, festa junina por lá, tem bandeirinha, tá bem paramentada, né, Briggs, pelo valor? É o que você falou, pelo preço que é, tem que tá, né, Dona? São dois milhões de reais que custaram os cofres públicos, né, pra poder decorar, ornamentar e iluminar. Aliás, iluminação cênica, de acordo com a Prefeitura de Saquarema, iluminação cênica alusiva ao Arraiá da Vila V-2023. E aí, isso chamou atenção, chamou atenção dos moradores de Saquarema, alguns deles nos procuraram pelo 999-02-6970. O Zé do Zap é atento, me passou alguns contatos e um deles gravou com a gente, mas naquele velho roteiro, né? Tem que ter identidade preservada, boa extorcida, tem medo de retaliação, mas a gente conversou longamente com ele e tem depoimento aí. Mais uma vez, Saquarema, fazendo farra com royalties de petróleo e dinheiro público. Já não bastasse que no Natal não gaste mais de 7 milhões em iluminação, que foi a cidade que mais gastou em iluminação no Natal. Juntando todas as outras cidades da região dos lábios, não dá o que Saquarema gastou. Agora, quatro mesezinhos de alimentação de Presta Julina, quase 2 milhões. Cidade não tem. Salimento público, você tem N ruas sem asfalto. É o que o ouvinte está dizendo. E aí, só para passar a peteca para vocês, pela metade do preço, a Prefeitura de Petrópolis, por exemplo, um milhão de reais, metade do preço da Presta Julina, Dono, eu estava pesquisando, que reformou uma unidade de pronto-atendimento. Olha a Prefeitura de Petrópolis, que a gente tanto critica aqui. Mas reformou uma unidade de pronto-atendimento por um milhão de reais. O governo do Rio, né, gastou aí 6 milhões de reais com o seu hospital infantil de Parada Angélica. Sobre a festa Julina, porque foram, o ouvinte traz duas denúncias, né, de quase 2 milhões de reais na festa Julina e que vem gastando, que no Natal a Prefeitura gastou mais de 7 milhões também de reais. Bom, Saquarema, Maricá, Niterói, são cidades que estão recebendo bastante dinheiro por conta da descoberta de petróleo na Bacia de Santos, né. A gente chama de Bacia de Santos, não é lá em Santos, a Bacia de Santos fica no nosso litoral. E, olha, no ano passado a Prefeitura recebeu um montante de Saquarema maior do que da própria Prefeitura de Niterói. É bastante grana. Existe uma disputa judicializada já entre os municípios para saber de quem é esse dinheiro. Mas o fato é que Saquarema, Rodolfo, está nadando em Royalties. O que não dá é para você fazer isso e não ter o básico, numa cidade que está nadando de braçada em Royalties. É dinheiro para virar Noruega. Tinha que estar com um padrão de serviço público municipal, Noruega, Suécia, Suíça, entendeu? E não é o caso. Não é o caso. Estão cheios de problema, o que é uma vergonha. E mais, eram para ser tipo Suíça, eram para estar, inclusive, alcançando índices de desenvolvimento humano e de atendimento padrão Suíça e tinham que estar economizando dinheiro. Ah, isso porque é do lado, porque o pessoal vai acabar um dia, daqui a três décadas. Daqui a três décadas é verdade, mas a bacia de Santos, pela informação que eu tive outro dia, a bacia de Santos vai ter mais uns três ou quatro anos quando a operação dela vai estar no seu declínio e depois, ou no seu ápice, e depois começa o declínio a partir de 2026, 2027. O que vai acontecer? Os Royalties vão começar a cair. Então pode ser que tudo que a gente hoje pega de Royalties aqui, daqui a três, cinco, sete anos, suma, ou pelo menos mingo e bastante, e os caras não estão economizando. Vão dizer que tem um fundo hoje lá do Noruega. Peraí, peraí, peraí. Mas é, ó, peanuts, frente ao que eles estão botando no bolo. Olha o que os ouvintes de Saquarema estão mandando agora pra gente. A Sandra primeiro, vai, Zé. Bom dia, Zé. Eu sou moradora de Saquarema há mais de 20 anos. Infelizmente, eu perdi o meu plano de saúde pelo valor que ficou muito alto. Então eu tô me tratando pela prefeitura. Só que não tem remédio, não tem médico, o agendamento é muito difícil, demora demais, entendeu? Você não consegue nada. Eu tô com um problema sério de coluna e simplesmente até a fisioterapia eu tenho que voltar no mês que vem para agendar. Não entende? Pirona, de pirona não tem no posto de saúde. Mas pra fazer show, tem, né? Pra gastar com os eventos, tem. Bom dia, Boas News. Ouvinte Fábio. Eu sou suspeito referente a Saquarema. Forçou o caso lá em Itaúna. E realmente, pelo valor que a prefeitura de Saquarema gastou, falta muita coisa ainda pra revitalizar. Asfalto, segurança, parte ali de Jaconé, com asfalto precário, na estrada também. Então sim, é um gasto totalmente desnecessário nessa quantia. A cidade cresceu muito depois da pandemia, né? Muita gente começou a morar lá. No meu caso, os meus sobres começaram a morar em Saquarema. Mas em relação aos gastos, é um valor muito alto pra muita coisa que falta ainda. Eu tô vendo aqui números de Saquarema em município da região dos Lagos. Ano passado, orçamento de quase 2 bilhões de reais. Orçamento do ano, 1,8. Sendo mais de 900 milhões oriundos de rótulos de petróleo. Só a saúde, onde não tem de pirona, a senhora prefeita Manuela Pérez deveria explicar como é que ela tem um orçamento de 300 milhões de reais. Olhando pro ano passado, esse ano deve ter crescido. E não consegue ter de pirona num posto de saúde. O censo que fechou agora, referente a 2022, coloca que Saquarema tem 90 mil moradores. 89.559. 90 mil moradores pra um orçamento de 1,8 bi. E como é que pode ter uma cidade que não tem asfalto, que não tem de pirona, mas faz show de 2 milhões, pô? É que nem você na tua casa não dá educação pro teu filho dizer pra ele na hora que ele tá doente que não tem de pirona, sabe? E no final de semana, você embarcar no cruzeiro do Roberto Carlos, porra. Entendeu? Com o dinheiro do teu orçamento do mês. É uma piada, cara. É uma piada. Comer caviar no final de semana, arrotando por aí. É uma loucura isso. É isso que não dá pra encaixar. Não é a festa junina pela festa junina. Tem uns furos aí, entendeu? Esse negócio tá furado. Agora tá furado pra onde? Como? Em que esquema? Atenção aí. Polícia, Ministério Público, não é possível. Fiz uma conta rápida aqui, Rodolfo. De arrecadação de habitantes, a gente tem uma média aí de 22.500 reais por habitante. Por habitante? Se a gente for dividir o que é arrecada por habitante... É uma das maiores rendas per capita do país. Do país. Uma das maiores rendas per capita do país. Exatamente. 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 Obrigado.